Música Olá pessoal, eu sou a Miquinhas, bem vindos ao meu canal, estamos aqui para experimentar mais um heróizinho, né? Bora lá, experimentar mais um herói novo É o último dia, tenho que andar aqui, sempre a gravar, sempre a gravar, sempre a gravar heróis Último que nós jogámos foi o Tanque Esse mesmo está aqui, Roadhog Vamos jogar com suportes Finalmente o mapa é novo O Roadhog é muito fixe, mas acho que tem que parar aquele tipo de mapa que nós queríamos ter no London E vamos aqui É esta que faz teleporte, eu parei fora assim E metra Últimate é o teleporte O teleporte O teleporte O teleporte O teleporte Shift to deploy a turret that damages and slows enemies Infant and project short Dream increase damage Charge to remove damage Oh! Hashtag kaiji Wait a minute Wait a minute I don't want to pick that up What do you do? Smash Short range increase Increasing damage Attackers incoming in 30 seconds Do not deviate from the plan And victory will be ours Where is he? Come here What is he? I am holding up No Peach o que é isso? não vai O que é isso? O que é que ela não esperou devagarinho agora? Vamos lá Vamos lá Vamos deixar o carregamento Oh Senhor, vocês são doidos Vamos lá pessoal A sério A sério Que vocês não vão lá Tipo Hallelujah Hallelujah Que sempre Sniper Defenses in place Locked by Patagon Sniper Defensive matrix established Sniper Sniper Defensive matrix established Sniper There is no one There is no one There is no one There is no one Why have you got this? There is no one Is it serious? Oh my god is serious I think we don't know There is no one Teleporter online We need quickly My defences are weakened Die 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 Oh my god How many strategies With my Milena L mov Okay Okay I'll be fed Helicopter offline Combined with Held C You Use You 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 O que é isso? Eu tenho você em minha sights. Eu amo essa nova polícia. Eu amo essa nova polícia hoje. Confirma minha work. Não foi feita. Estou feita. O que é isso? O que é? 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 Defensa em place. Sniper! Alignam defensa. Eu estava no meio dele e queria fugir, mas eu estava aqui Esse cara já tem que estar muito acostumbrado para atacar aliás Eu não ganhei nada disso, não ganhei nada bem com ela Eu acho que não sei jogar com ele Mas eu vou lá pessoal, fica para a próxima Eu acho que tem um status mesmo Este cara é um reaper Quando eu tiver que jogar com ele, provavelmente vai ter que ir Estar muito bem Muito fixe Espero que tenham gostado, não esqueça de deixar um like E ficar juntos por ai né Até a próxima E fui Tchau Tchau